Qual estilo musical tá dando mais certo que eu tenho que fazer e vou enquadrar o meu conceito artístico? Essa é a fórmula mágica pra você nunca conseguir sucesso, pra você não dar certo. Se tem uma coisa que dá errado, é você fazer alguma coisa que já tá sendo feita. Isso não significa que você não pode buscar dentro de você estilos musicais pra adaptar o seu conceito artístico ou pra completar o seu conceito artístico, de maneira que você encontre um público que você tenha afinidade ou que tenha afinidade com as suas músicas. Mas a base de tudo é a originalidade. Então você vai pensar, porra, que tipo de som eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer pop, por exemplo. Tá bom, pop, mas existem muitos tipos de pop, assim como rock, assim como MPB, assim como qualquer gênero. Até o hip hop, tem várias vertentes do hip hop. Então você pode ser o Pusha T, que é uma vertente mais underground, do rap mais de origem mesmo, old school, e que é bem difícil e mais segmentado. E você pode ser o Drake, que é um cara que fala que faz hip hop e é super pop, é universal. Então assim, vai de você se sentir bem fazendo aquele tipo de música. É muito importante você se sentir bem fazendo. E conversar com o seu produtor, conversar com o seu diretor artístico, ou se você ainda tá começando, conversar com os seus parceiros e até mesmo com o seu público. Testar no seu público. Ver o que você faz que eles mais gostam. Pra você não correr o risco de fazer uma coisa que ninguém gosta, só você, mas também pra você não correr o risco de ficar escravo fazendo sempre o que as pessoas querem e você não gosta. Eu acho que tem que ter verdade, mas tem que ter um bom senso dentro de toda essa arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.